Oi gente, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Giz e hoje nós vamos estudar sobre ângulos. Você sabia que o ângulo é muito utilizado no nosso dia a dia? É isso aí! Nós podemos utilizar ângulos no giro de uma bailarina, nas manobras de skate, na inclinação de uma rampa, no pouso e na decolagem de um avião, na arquitetura, na engenharia civil, nas paredes de uma casa. É, você viu quanta utilidade o ângulo tem? Então, se você ficou curioso e quer aprender mais sobre ângulos, vem comigo! Bom gente, então para começarmos a estudar os ângulos, eu preciso que você saiba o que é um ângulo. Então, olha o que eu trouxe aqui para vocês, então. Aqui eu tenho uma semirreta que tem origem nesse vértice O. Então, ela é a semirreta OA. Por que ela é a semirreta OA? Porque ela tem origem no vértice O e ela passa pelo ponto A. Aqui eu tenho a semirreta OB, porque ela inicia no vértice O e passa pelo ponto B. Então, no momento que essas duas semirretas se encontram, o que acontece? Elas formam um ângulo. Elas formam essa região aqui que nós chamamos de ângulo. Então, olha aqui a definição que eu trouxe para vocês de um ângulo. É a região de encontro de duas semirretas de mesma origem. Olha bem isso daqui. Elas estão se originando as duas no vértice O. Então, agora, como que eu vou dar o nome para esse ângulo? Ah, eu posso colocar qualquer apelido, qualquer nome? Não. Eu vou olhar, então, para o que eu tenho aqui. Então, eu tenho a semirreta que passa pelo ponto A, teve origem no vértice V, no vértice O, não no V, e veio para o ponto B. Então, aqui eu falo que esse ângulo se chama AOB. O termo que fica no meio, a letra que fica no meio, ela indica que é o vértice, tá? Então, aqui eu venho e coloco um acento circunflexo. Então, ficou aqui o ângulo AOB, o O está no meio porque ele é o vértice do encontro dessas duas semirretas. É onde foi a origem das duas. Ok? Olha aqui, então. Então, eu posso nomear, então, esse O como sendo A o vértice, que seria a origem dessas duas semirretas. Esse OA, essa nomenclatura que eu trouxe aqui para vocês, gente, com essa setinha aqui em cima, significa, então, semirreta. É a notação para indicar uma semirreta. Então, aqui eu tenho a semirreta OA e a semirreta OB. Então, essas duas semirretas, elas são os lados do ângulo. Muito bem. Lados do ângulo, certo? Então, aqui também eu trouxe agora outro exemplo para você ver se entendeu um pouquinho. Giz, onde é que está o ângulo nesse segundo exemplo? Você está vendo o ângulo ali? Não, né? Você não está vendo ele explícito, mas ele está ali. Você está vendo duas semirretas com a mesma origem? Está vendo, né? Você está vendo, então, aqui uma origem, o vértice V. Agora, eu coloquei V. Então, essa semirreta aqui, que teve origem no vértice V e passou pelo ponto D, é a semirreta VD. E essa outra semirreta aqui, que teve origem no vértice V e passou pelo ponto C, é a semirreta VC. Então, aqui nessa região onde essas duas semirretas se encontraram, eu tenho a formação do ângulo. Então, aqui eu tenho o ângulo. Eu poderia marcar ele mais próximo aqui, eu posso marcar ele aqui. Então, em qualquer lugar que eu marcar esse ângulo, o tamanho dele sempre vai ser o mesmo. Sabe por quê? Porque a origem dele é a mesma, certo? Então, vamos para o nome. Qual é o nome desse ângulo que eu desenhei aqui para você? Então, você precisa observar quais são as semirretas. Então, ela passou pelo ponto C, teve origem no V e passou pelo ponto D. Então, o nome do ângulo aqui vai ser C, V, D. E eu coloco o acento circunflexo aqui para indicar que aquele ponto é o vértice, tá bom? Agora aqui, então, o que significa esse V? Esse V é o vértice do ângulo. E o VC, que é a semirreta VC e a semirreta VD, elas significam, então, os lados do ângulo. Os lados do ângulo. Muito bem. Agora, vamos continuar um pouquinho mais, então, com essa aula. Vem aqui, então, que eu vou explicar mais para vocês. Olha, então, nós sabemos que quando eu trabalho com ângulo, a unidade de medida de um ângulo é o grau. Gente, então, para quem não se lembra, quando eu trabalho com ângulo, eu trabalho com a unidade de medida grau. Então, se eu falasse para você aí agora na sua casa, desenha um ângulo para mim de 20. Eu vou falar assim, então, desenha um ângulo de 20 para mim? 20 o quê? Eu tenho que colocar com a unidade de medida. Então, a unidade de medida é o grau. E ele é simbolizado por essa bolinha aqui na frente, ó. Então, eu falo para você, desenha um ângulo de 20 graus para mim. Então, aí você já sabe o que tem que desenhar, né? Se eu colocasse só 20, o que você iria fazer? Beleza? E a outra coisa que você precisa saber também, que o instrumento de medida para medir o ângulo é o transferidor. Você deve ter isso aqui na sua casa, né? Então, isso se chama transferidor. Então, é o instrumento de medida que eu utilizo na medição dos ângulos. Então, vamos escrever aqui, ó. Transferidor. Então, isso aqui vai ser muito importante nas próximas aulas, porque nós vamos aprender como construir e como medir ângulos. Beleza? Vamos continuar a nossa aula, então. Bom, gente, então agora nós vamos passar para a classificação dos ângulos. As classificações, na verdade, né? Que é o quê? É o nome que o ângulo recebe de acordo com a sua medida. Então, olha aqui. Se eu tiver um ângulo chamado de ângulo nulo, o que significa ser um ângulo nulo? Significa que é um ângulo que mede zero grau. É o quê? É quando duas semirretas... Ó, aqui eu tenho uma semirreta, então. E aqui em cima dela eu tenho outra semirreta. Então, é quando as duas semirretas se conhecidas. É quando elas estão uma em cima da outra. Então, ali eu tenho zero grau. Beleza? Agora, o que é um ângulo agudo? Um ângulo agudo é um ângulo cuja medida é maior que zero grau. Então, ela é maior que essa medida do ângulo nulo. E ela vai ser menor que o ângulo reto, o ângulo de 90 graus. Então, eu já vou fazer um exemplo. Primeiro, eu quero que você saiba o que é um ângulo reto. Um ângulo reto é aquele ângulo que mede exatamente 90 graus. Então, olha aqui comigo. Se eu desenhar, então, aqui, ó, duas semirretas, e aqui eu desenhar essa anotação com esse quadradinho aqui, aqui indica que eu tenho um ângulo de 90 graus. Beleza? Mas por que eu disse, então, que o ângulo agudo é maior que o ângulo nulo, que seria esse, e menor que o reto? Porque, olha aqui, ele é um pouquinho mais... Ele não é reto igual esse daqui. Ele pode ser um pouquinho mais inclinado. Eu posso desenhar, então, um ângulo agudo assim. Eu posso desenhar, então, um ângulo agudo assim. Então, nós temos, então, uma grande variação de exemplos de ângulos agudos, já que eles são todos aqueles ângulos que estão entre zero até 90 graus. Não pode ser zero e nem 90, porque se for zero grau, é chamado de nulo, e se for 90, é chamado de reto. Então, qualquer outro valor que esteja entre esses dois é chamado de ângulo agudo. Beleza? Agora, então, vamos para o nosso próximo ângulo, que é o chamado ângulo obtuso. O que seria um ângulo obtuso, então? É aquele ângulo que tem a medida maior que 90 graus, ou seja, é maior que esse ângulo reto aqui, só que ele é menor que 180 graus. Vamos ver como que fica um ângulo obtuso, então? Vem aqui que eu vou te mostrar. Então, olha aqui. Se eu desenhasse, então, um ângulo aqui, mais ou menos, seria um ângulo agudo. Se eu desenhasse um ângulo cuja outra semeleta estivesse aqui, eu teria um ângulo reto. Porém, eu estou me referindo a um ângulo obtuso agora. Então, quer dizer que eu vou desenhar um ângulo mais ou menos assim, com uma região assim, ó, bem mais aberta, tá? Então, aqui eu tenho um ângulo obtuso. Ele poderia... Assim também. Eu tenho, então, aqui uma semirreta, e aqui eu vou desenhar a outra semirreta. Então, olha, ele ficou um ângulo quase de meia volta, né? Mas ele não está meia volta, então ele tem aqui... Eu tenho aqui um ângulo obtuso, tá bom? Então, agora nós vamos passar para os próximos ângulos que nós temos. Mais dois ângulos, vamos lá? Bom, gente, então eu trouxe aqui para vocês agora o ângulo raso. O que seria, então, um ângulo raso? É um ângulo que mede 180 graus. Exatamente 180 graus. É aquele ângulo de meia volta. E olha aqui como que fica a representação desse ângulo, então. Então, dadas duas semirretas, aqui nós temos, então, o ângulo de 180 graus, que é o ângulo, então, de meia volta, que você pode lembrar, então, do sol se pondo no horizonte, beleza? E por último, então, agora eu trouxe para vocês o ângulo de volta inteira, ou de volta completa. O que seria esse ângulo? É aquele ângulo que tem 360 graus, que ele deu o giro completo. Então, olha aqui. Se eu tivesse, então, uma semirreta, ela se originou daqui e ela vai começar a fazer o seu giro. Olha o que vai acontecer. Ela vai, 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 até que ela faz uma volta completa. Então, essa semirreta aqui, ela deu uma volta completa, então, ela tem 360 graus. Beleza? Agora, vamos lá, que nós vamos fazer um resumo de tudo que nós aprendemos hoje. Vamos lá? Bom, gente, então, eu trouxe agora para vocês um resumo do que nós estudamos hoje na aula sobre ângulos. E aqui eu tenho a classificação dos ângulos de acordo com a medida que ele tem. Então, vamos se lembrar. Nós temos aqui um ângulo nulo. O que é um ângulo nulo? É aquele ângulo que tem 0 graus. É quando eu tinha uma semirreta coincidindo com a outra semirreta. Aí, nós vimos também um ângulo agudo, que era aquele ângulo que era maior que 0 graus e menor que 90 graus. Então, aqui eu tenho o ângulo COD, né? Só para lembrar como que eu chamava o ângulo. Como aqui o O é o vértice, ele vai no meio com o acento circunflexo. Tá bom? E um exemplo bem legal de ângulo agudo é quando você olha para a decolagem de um avião. É isso mesmo. A decolagem do avião se utiliza ângulo agudo. Agora, nós vimos também o ângulo reto. Então, se eu olhar aqui, o ângulo EOF, ele é um ângulo reto, porque ele mede 90 graus. Nós temos também um ângulo obtuso, que é aquele ângulo que é maior que 90 graus e ele é menor que 180. Então, aqui eu tenho o ângulo GOH. Beleza? E um exemplo de ângulo obtuso, eu trouxe para vocês aqui o relógio. Olhem aqui, então. Se eu pegar um relógio e eu marcar, por exemplo, a hora com o ponteiro maior ligado no 10 e o ponteiro menor apontando para o 3, olha aqui, que o ângulo formado pelo ponteiro do relógio, o ângulo menor, tá? O ângulo formado aqui pelo ponteiro do relógio, ele vai ser um ângulo obtuso, tá? Não sei se você sabe, mas olha, um relógio, ele tem a volta completa, certo? E o relógio tem 360 graus, se eu levar em consideração que o ponteiro girou todo o relógio. Então, nós podemos falar assim, que aqui, dentre esse 12 e esse 1, nós temos, então, que o ponteiro anda 30 graus. Se eu pegar, então, aqui entre o 1 e o 2, ele andou mais 30 graus, porque aqui ele está dividido em 12 partes iguais. E se eu pegar daí 360 e eu dividir por 12, dá 30 graus. Então, quer dizer que cada pedacinho aqui, que o relógio anda, corresponde a 30 graus, certo? Então, se eu pegar esse ângulo obtuso que eu formei aqui, aqui, ó, ele tem, ó, 60, 90, 120, 150 graus, que é considerado um ângulo obtuso, certo? Nós também vimos, então, um ângulo raso, que aqui eu tenho o ângulo I, 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 O, J, então, vamos escrever ele aqui, para você não esquecer, I, O, J, que é considerado um ângulo raso, porque ele tem meia volta, ele é a metade de um ângulo de volta inteira. E, por fim, nós temos aqui, o ângulo de volta completo, aquele que deu giro completo. E um exemplo muito legal, para você se recordar, é o da bailarina, quando ela gira 360 graus em torno do seu corpo, tá? Então, esse é um exemplo de ângulo de volta completa. Certo, gente? Então, essa foi a nossa aula de hoje sobre ângulos. Eu espero que você tenha entendido e matado a sua curiosidade sobre esse conteúdo. E, se você gostou, não se esquece, se inscreva aqui no meu canal e deixe um joinha aí para a Giz. Beleza? Até a próxima aula!